Uma escultura inusitada está chamando a atenção dos motoristas que trafegam nas vias da Avenida Paralela, em Salvador. Foi montado um crucifixo automobilístico com 17 metros, feito de sucatas de carros resgatados em acidentes de trânsito com vítimas fatais. A peça marca o início da Operação Verão 2011, promovida pelo Departamento Estadual de Trânsito da Bahia. Infelizmente, o índice de acidente atinge mais os jovens de 18 a 26 anos. Então, nós fizemos isso aqui para chamar a atenção e mostrar que tem cautela no trânsito. São diversas dicas de segurança que nós vamos estar passando para os motoristas e pedestres, principalmente aqueles motoristas que insistem em usar o celular durante o momento em que está conduzindo o seu veículo. A campanha do Detran realiza também ações educativas em pontos estratégicos da capital baiana. Durante todos os fins de semana até o carnaval, equipes vão abordar motoristas para distribuir material explicativo e reforçar as orientações sobre direção defensiva. Eu acho fantástico. Tem que fazer, tem que ser constante, tem que bater nessa tecla 48 horas por dia. É importante você informar a população das ações do Detran. Acho válido. É importante você ver se inscreva no canal.